A área de pesquisa cada vez mais é um jogo para gente grande, porque os investimentos que têm que ser feitos são muito altos. A moeda de negociação que a televisão tem é a audiência, e eu sou aquele que, vendo essa moeda para os canais de televisão, para chegar e dizer, olha, o meu produto, o meu programa atinge esse montante de pessoas. Hoje o que a gente vê são grandes grupos de comunicação buscando ter participação em várias plataformas para poder distribuir seu produto. Porque hoje ficar apenas dentro de uma plataforma é uma coisa que ainda no Brasil e na América Latina ainda é relevante. Mas já não é tão relevante nos outros países. À medida que nós vamos tendo uma fragmentação desse hábito, porque antigamente todo mundo diante de um aparelhinho só, hoje você vê o vídeo em várias plataformas, o meu cliente quer saber qual é a audiência que ele está dando nessas novas plataformas. Só que para medir isso, você tem que desenvolver tecnologias também que identifiquem essa migração da audiência. E nós temos a missão de correr atrás para tentar dizer para o nosso cliente, olha, o seu vídeo agora foi visto em tal plataforma. E depois dizer o seguinte, olha, este programa que antigamente dava 60%, 40%, 30%, agora ele dá 5 nessa, 2 nessa, 3 nessa, 45 nessa, 2 nessa, e aí você tem o total. Tem um outro fenômeno, que agora você pode gravar o programa que você gosta para ver dois dias, três dias depois. Essa mudança do consumidor está colocando os institutos de uma maneira geral, mas principalmente o Ibope, em estado de prontidão permanente. Nós não temos todas as medições, ninguém tem e nunca ninguém terá, porque à medida que a gente desenvolve para uma, já aparece outra coisa e a gente tem que sair correndo, etc, etc. E tem outra coisa que a tecnologia traz para a mesa um debate que não existia antes, que chama-se invasão de privacidade. Como efetuar algumas medições que, de certa maneira, não criem esse problema de invasão de privacidade. Existe muita oferta de serviço de pesquisa, mas ainda há muita gente que não usa pesquisa, que toma informações de uma maneira muito empírica. O mercado tem que ter ofertas sérias de pesquisa, mas ele tem que, uma, comprar, e dois, não basta comprar, tem que saber usar.